Você que se encontra em análise, eu tenho uma notícia muito importante para você. Fique comigo nesse vídeo que já já eu trago essa informação. Antes, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, que você ativasse o sininho. Você que é novo por aqui, faça os seus comentários, porque a nossa dinâmica é... Eu trago os vídeos partindo dos comentários que as pessoas realizam aqui no nosso canal sobre Direito dos Trabalhadores, Direito dos Aposentados e Direitos da Sociedade. Sou professor e advogado, Roberto Conceição. Seja muito bem-vindo. Vamos lá, a saga do eterno análise. Gente, no último dia, 1º de maio agora, Dia do Trabalhador, o Pedro Guimarães fez uma live trazendo a seguinte informação, que até domingo, hoje, né, hoje, estou gravando esse vídeo aqui, domingo, hoje, teria a resposta de todas as pessoas que se encontram em análise. É, hoje, domingo. Veja, como que é essa dinâmica? Quem traz as informações para a Caixa, de quem foi aprovado ou não, é o Dataprev, tá, em parceria com o Ministério da Cidadania. É o Dataprev que tem os dados e que faz homologação e traz para a Caixa. A Caixa, ela simplesmente cuida do aplicativo, cuida do site e faz o pagamento, que até porque dá uma confusão isso. E tem muitas pessoas que ainda se encontram no status em análise. Fato é que, pelo presidente da Caixa Econômica Federal, domingo, acabaria essa saga. Ele traria todas as respostas para aqueles que se encontram em análise, ok? Pelo menos aqueles que fizeram o seu cadastro até o dia 23. Porque, segundo o Dataprev, quem fez do dia 24 para frente, até o dia 30 de abril, é a próxima semana, até o final da semana, o Dataprev entregaria esse último lote. Então, você que está em análise há muito tempo, verifique no domingo agora, porque, segundo o presidente, finalizaria. O grande problema aí é que os resultados não têm sido muito satisfatórios. Até porque me parece que essa base de dados do Dataprev não está transmitindo confiança. Porque muitas pessoas ficam esperando ansiosas por essa resposta e a resposta está vindo. Alguns aprovados, é claro, e muitos reprovados porque membro da mesma família já recebe. Ou porque trabalha de carteira assinada, ou porque já recebe seguro-desemprego, ou porque recebe benefícios da Previdência. Quando, na verdade, essas pessoas não recebem mais benefícios. Quando, na verdade, essas pessoas preencheram o cadastro por falta de orientação do próprio governo, ela preencheu ali o seu cadastro, incluindo pessoas da mesma família que moram no mesmo quintal. Fiz até um vídeo falando sobre isso. Então, fique atento a essa resposta, por quê? Para a maioria desses casos, o presidente, na sua coletiva, na sua live, ele diz o seguinte, que não caberá recurso. Mas eu já gravei outros vídeos e eu falo para você que, sim, a Caixa vai ter que disponibilizar esse recurso. Todo mundo tem direito de recurso e, se não for via administrativa, vai ser via judicial. Então, eu gostaria que você, que tiver o resultado hoje, domingo, posta aqui, posta aqui, traz essa informação para nós aqui, se realmente você foi aprovado, se foi reprovado, qual foi o motivo, posta aqui nos comentários para a gente ter esse termômetro, ok? Dê o seu like, compartilhe o máximo que você puder esse vídeo, gratidão, e fique conosco aqui no nosso canal, porque aqui nós trazemos notícias atualizadas sobre o seu direito. Forte abraço, Deus te abençoe e nós vamos sair dessa.